Na selva tranquila, quando a tarde cai, com o louvor meigo canta o juriti. Foi nesta paisagem, com o lago sereno, que eu vi as grandezas do meu Senhor. Um quadro da natureza, de rara beleza, estava ali. Música Iluminava o sol, com tanto esplendor, senti nascer em mim, a chama do amor. Eu disse adeus, Deus do universo, do meu coração em teu louvor. Ergui o meu rosto, dei os meus braços, senti a vida em mim nascer. Aquele instante sagrado, senti que ao meu lado estava o próprio Deus. Toda selva cantou, pois igual nunca vi, saudando o Deus de todos os séculos, séculos. Amém. Eu disse adeus, Deus do universo, do meu coração em teu louvor. O meu coração em meu coração em meu coração em meu coração, senti a vida em mim nascer. Aquele instante sagrado, sente que ao meu lado estava o próprio Deus Toda a selva cantou, pois igual nunca vi Saudando, ó Deus de todos, os séculos, séculos além Saudando, ó Deus de todos, os séculos, séculos além Saudando, ó Deus de todos, os séculos, séculos além Saudando, ó Deus de todos... Quero servir-te sempre, ó meu Jesus Quero sentir o teu olhar encantador Quero tua presença meiga e linda Quero amá-lo sempre muito mais Talvez nesta vida não resistirei Mas na outra eu viverei E a tua glória eu cantarei Talvez nesta vida não resistirei Mas na outra eu viverei E a tua glória eu cantarei Vivo a sentir saudades da minha pátria Sempre guardarei uma esperança Sei que cumprirei esse meu voto De te dar meu coração E o meu amor Quero neste momento uma oração Pelos pastores e os irmãos Pra sempre viver em comunhão Quero neste momento uma oração Pelos pastores e os irmãos Pra sempre viver em comunhão Teu nome é um farol A iluminar a minha vida Jesus E as ilusões que eu tinha Perdi quando te vi Iluminasse enfim As minhas noites e o meu caminho E comecei viver em comunhão Quando aceitei a Jesus querido E desde aquele instante A primavera morta floresceu Doirados crisantemos Doirados crisantemos Em meu jardim renascer O meu primeiro amor Jesus já reviveu Em um mundo colorido Eu posso contemplar Agora sou feliz Pois tenho amor De meu Jesus Com muita alegria Com muita alegria Vou até o céu de luz O gozo deste mundo Oferece e se desfaz Mas no Senhor Jesus Tem o perfeito da paz E desde aquele instante A primavera morta floresceu Doirados crisantemos Em meu jardim Renascer O meu primeiro amor Jesus já reviveu Que o mundo colorido Eu posso contemplar Eu posso contemplar Música Ai como é triste a gente lembrar Que Jesus logo voltará Pra muita gente que irão ficar Mas para os salvos novo dia arraiará Oi lilarai, larai, larai Oi lilarai, larai, larai Oi lilarai, larai, larai Oi lilarai, larai, larai E assim subirão os remidos Alegres cantando uma canção Oi lilarai, larai, larai Oi lilarai, larai, larai Oi lilarai, larai, larai Ai como é triste a gente saber Que este mundo vai se acabar Tudo diz que Cristo virá Isto tudo não tardará Oi lilarai, larai, larai Oi lilarai, larai, larai Oi lilarai, larai, larai Oi lilarai, larai, larai Deus olhou ao mundo e o calvário Viu seu filho Viu seu filho pendurado numa cruz Tão horrível Tão horrível foi a cena que assistiu Que negou o seu olhar para Jesus Deus do céu Deus do céu, Deus da terra Deus do mar Deus de todo o universo Criador Deus que prometeu Prometeu suas bênçãos Derramar Deus olhai para mim Pobre pecador Deus do céu, Deus da terra, Deus do mar Deus de todo o universo Criador Deus do céu, Deus do céu 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 Foi lá na minha cidade, há muitos anos atrás Aquele tempo querido, que não volta nunca mais Na Assembleia de Deus, eu fui batizado Em nome do Pai, do Filho e do Divino Espírito Santo Era um recém-nascido, pequenino em formação Sepultei os meus pecados e a doutrina aceitei Em seguida o dom celeste, Jesus Cristo me selou Glorioso será o dia que Ele virá pra me levar Música Glorioso será o dia que Ele virá pra me levar Glorioso será o dia que Ele virá pra me levar Glorioso será o dia que Ele virá pra me levar Vou embora pra ver meu querido Jesus Sinto saudades que não suporto mais Vivo aqui, mas não sou deste lugar Vou viver pra sempre No meu querido lar Terra querida Para sempre eu te verei Quero estar junto de Ti E ao Teu lado Eternamente eu estarei Terra querida Terra querida Terra querida Para sempre eu te verei Para sempre eu te verei Quero estar junto de Ti E ao Teu lado E ao Teu lado Eternamente eu estarei Música Música A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu quero somente perto de ti sentir o calor Eu quero pra sempre o teu perdão, o teu amor Viver é isto com Jesus na eternidade Será o dia da nossa felicidade A CIDADE NO BRASIL Eu serás eternamente Será só teu meu coração Tu és para mim, meu grande rei, meu criador Eu sou teu servo e tu és meu salvador Eu quero somente perto de ti sentir o calor Eu quero pra sempre o teu perdão, o teu amor Viver é isto com Jesus na eternidade Será o dia da nossa felicidade Viver é isto com Jesus na eternidade Será o dia da nossa felicidade A CIDADE NO BRASIL Deixei a igreja para ir jogar A minha mão no baralho não pude tocar Um grande peso se transformou Igual a cruz que meu Jesus levou Eu era da graça e do céu Eu era da graça e dos santos caminhos Agradeci a Deus em oração Uma mulher cruzou o meu caminho Querendo ler a minha mão Oh, falsa inimiga, não me seduz Você és do jogo, eu sou da luz Eu te apresento, oh meu Senhor Jesus Peguei minha Bíblia e saiu em João Não resistindo, ela saiu correndo E se perdeu numa escuridão Oh, irmão amado, não perca seu tempo Lembre-se que o inimigo anda igual ao vento Eu vim à igreja para vos falar Não deixe Cristo para ir jogar Eu estava dentro de um caldeirão O inimigo veio tampar a boca Jesus tirou-lhes a tampa da mão Quando neste mundo vivia nas trevas Deus lá das alturas resolveu mandar A imagem pura de um lindo menino Com poder divino para nos salvar Aquele menino humilde e pobre Porém de alma nobre e cheio de luz Filho muito amado da Virgem Maria Recebeu o santo nome de Jesus E o mensageiro de Deus foi crescendo E o seu santo lema era caridade A todos os povos o Cristo pregava A essência pura de amor e bondade Mas os homens ímpios da remota era Viram no profeta o agitador E pela quantia de trinta dinheiros Contrataram Judas para traidor E naquele falso tribunal da terra Cristo Nazareno foi caloneado Em vez do ladrão o povo bradava Que Cristo Jesus fosse condenado Por mais que o profeta de olhar sereno Fidasse os verdugos com todo carinho Só teve a culpada a sua humildade A triste famosa coroa de espinho E assim no alto do negro calvário Viu que sua sina por aconsumado Da cruz de madeira em frente aos céus O Filho de Deus foi crucificado Mas não mostra o mundo que foi tudo em vão Que Cristo sofreu para nos remir Pois em toda parte que a gente passa Sempre tem um Judas para nos traer Pois em todas partes que a gente passa Sempre tem um Judas para nos traer Ninguém pode duvidar Que este mundo é só beleza Nasce flores lá na serra Pra enfeitar a nossa mesa Este céu tão azulado O perfume lá da mata E as águas lá na fonte Se quebrando na cascada Vamos falar nas verduras Vão crescendo tão viçosas E o mel que maravilha E as frutas saborosas Temos leite, temos ovos Todos tem para comer O que Deus criou no mundo Eu não posso descrever Tem pessoas neste mundo Sem afeto e sem carinho Vive devassando as matas Destruindo os passarinhos Quando se arrepender Dos seus atos praticados Nosso Deus é muito bom Seu lugar está guardado Hoje a voz de Cristo fala Ao teu coração Se humilha e terás em Cristo A grande salvação O arrependido tem o privilégio De ficar pertinho de Cristo Jesus Amargurado pelos teus pecados O nosso mestre carregou a cruz Aceite Cristo e terás perdão Aceite Cristo e terás perdão Todas as tragédias vai chegar ao fim Que linda festa vai haver no céu Até os anjos vão cantar assim Desde a cabeça do falso inimigo Que a esta alma quis atrapalhar Jogando espinho na estrada santa Onde esta vida sempre quis passar Lembre que Jesus querido só nos satisfaz Nos enche de tanta bondade E de muita paz O inimigo fica furioso De longe se ouve o ranger dos dentes Querendo sempre conquistar tua alma Mas nosso mestre sempre está na frente Aceite Cristo e terás perdão Todas as tragédias vai chegar ao fim Que linda festa vai haver no céu Até os anjos vão cantar assim Vive a cabeça do falso inimigo Que a esta alma quis atrapalhar Jogando espinho na estrada santa Onde esta vida sempre quis passar Jogando espinho na estrada santa Jogando espinho na estrada santa Obrigado.